Bom dia a todos e a todas. Damos início à reunião de Comissão de Constituição e Justiça. Saudar os que nos acompanham pela TV Alerja. Sejam muito bem-vindos. Agradecendo mais uma vez a presença do deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Valdeque, deputada Mônica, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Aceria Jordão, deputado Rodrigo Amorim, deputado Max Lemos, que também está alugado. E a todos, nosso fraterno abraço. Nos termos do artigo 6º do ato da mesa de diretora, número 651 do M20, combinado com o parágrafo 2º, artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados e deputadas, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a quarta reunião extraordinária remota a ser realizada no dia 21 de abril de 2021, às 10 horas, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Início o item 1, reenvio de plenário, pendendo de parecer, dessa comissão, aos PLs que seguem. O relator, deputado Márcio Pacheco, podemos dar início? Então, alguém quer questão de ordem? Eu tenho a questão de ordem, Márcio. Deputado Luiz Paulo. Eu quero pedir à vossa excelência, por duas vezes, por escrito, para trazer à pauta, aquela contradição que tivemos no plenário, sobre o meu PL das audiências públicas. Mas ele está nessa pauta, deputado. Item 7. Item 7 da pauta. Então, o senhor me desculpe. Eu não... É o item 7. É, item 7. Tem razão, o senhor me perdoe. Partialmente perdoado. Bom, entendi. Iniciando, então, o relator, deputado Márcio Pacheco, item 1 da pauta, Projeto de Lei 1555, de 2019, de Autoria e Deputada Enfermeira Regiane. O parecer é pela prejudicabilidade por conta da Lei 3601, de 11 de julho de 2001. Eu quero... Em discussão. O TV já teve parecer pela prejudicabilidade pelo deputado Carlos Márcio. Isso. No plenário. Isso. É. O 3601... O que a gente pode fazer, se é deputado da Enfermeira Regiane, é alterar a lei anterior. Então, eu vou pedir... Vou consultar a deputada, porque é um programa de atendimento, mas eu não sei se... Mas tem que ver se o outro é programa também, né? A Lei 3601, se é um programa. Se não for um programa, se transformar uma lei num programa, vamos ver. Pede para retirar de pauta, então, Márcio. Vou retirar de pauta. Eu vou retirar. Eu vou rediscutir. Eu quero... É porque... Pode tentar salvar. A retirada do projeto de pauta. Eu vou... Rediscutir. Número 2. Projeto de lei 1658, de 2019, de autoria do deputado Bruno Dauaire. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 764, do M15. Pela lei ainda do deputado Milton Rangel. Em discussão, em votação, aprovado. 3. Projeto de lei 1769, de 2019, de autoria do deputado Zeydan. O parecer é para prejudicabilidade pelo parecer do PL 1297, de 2019. Voto divergente, presidente. Eu tenho voto. Eu vou retirar de pauta. Tem voto. Eu vou retirar de pauta esse projeto. Porque eu, numa releitura, eu já tinha feito a pauta numa releitura. Eu entendo ser... Tem diferença. E eu vou... Eu vou refazer. Eu vou tentar preparar aqui, deputado Luiz Paulo, um substitutivo. Viu, deputado Valdeck, deputada Mônica? Eu... Primeiro mérito... Eu não vou discutir o mérito agora. Primeiro mérito é muito importante. O deputado Valdeck tem um projeto que trata sobre a questão da violência doméstica, sobre tornozeleira eletrônica. Já virou lei. Já virou lei, inclusive, sancionada anteontem, se não me engano. Só me engano, anteontem, alguma coisa nesse sentido. E... Mas sem prejuízo do projeto, deputado Valdeck, que virou lei, eu acho que esse projeto, deputado Zeidã, ele tem uma... Ele merece ser debatido... Sem dúvida, presidente. Sem dúvida. Porque as servidoras que sofrem violência... De acordo. Retira, então, Márcio. Vou retirar. Melhor. Agora, eu quero propor mais aqui. Eu vou propor, se todos concordarem, eu acho que o projeto tem que avançar. Em vez de retirar, eu dou pela constitucionalidade. Projeto avança. Ok? Depois as comissões corrigem com emendas. Pois é. Pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo. E eu já proponho aqui, ele passa nesse sentido, apresenta o substitutivo, para análise, e se precisar ser melhorado, vai a plenária, e no mérito, ele avança. De acordo. com a votação, constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Pode ser assim? Pode ser. Maravilha, presidente. Então, vou lançar no grupo, no nosso grupo, por substitutivo. Então, coloque em votação, parecer, pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. em discussão. Quer discutir, deputada Moe? Podemos avançar? Não, pode avançar, presidente. Pode avançar. Está muito bem a sua decisão. Em votação. Aprovado. Eu vou lançar o substitutivo, eu vou apropor o substitutivo, aberto à discussão, mas já sai daqui para o debate de mérito desse projeto. Aprovado. Muito bom o projeto, deputada Leidano. 4 da Paula. Projeto de lei 2906, 2020, autoria do deputado Léo Vieira. O parecer é pela anexação ao PL 1112 de 2020. Foi esse. O outro estava arquivado, mas tinha um outro projeto avançando, que é esse aqui, do 1212 do M20. Isso, está certo. Tem razão. Ele está correto. Está correto agora. Então, é pela anexação. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, um parêntese aqui. Vocês não podem deixar de acompanhar as postagens do deputado Carlos Nunes. A última que a Bossa Excelência fez sobre as sacolas plásticas foi impecável. Estou acompanhando com muita alegria e é de uma criatividade atroz. Adorei. É verdade. Puxeram nesse mundo dos Reels. Eu achava que era uma loucura. Agora, estou fazendo samba, reggae. É ótimo. É ótimo. É ótimo. É ótimo. É ótimo. Para as postagens de indicação de livro deputado Valdeck aos domingos. E o Valdeck também está bombando. Eu repercuto o Valdeck bem esperando. Você sabe quem bombou também, presidente? Deputado Luiz Paulo tomando vacina. Ah, o Luiz Paulo na vacina é imbatível. Convido o Márcio Pacheco. Todas as mocinhas querem beijar o tio imunizado. Eu convido o Márcio Pacheco para ouvir meus podcasts toda segunda-feira eu lanço às 9 horas da manhã. Cada um sobre um tema diferente. Maravilha. Eu aprendi com a Mônica Francisca. Eu não esqueço. Luiz, qual foi a tua última dessa segunda? A última foi sobre transporte. A penúltima foi sobre impeachment. Maravilha. De impeachment teve 400 e poucos ouvintes. William, eu fazendo propaganda toda quinta eu faço a minha live. Então, vamos fazer juntos às 8 horas da noite. Toda quinta. Opa! Mas aí é partilha, é outra coisa. Vamos lá. Avançando o quinto... Mas, Márcio, depois eu queria falar contigo sobre a última palestra que eu ouvi lá na reunião dos católicos na política sobre a doutrina social da igreja despoldada no trabalho. Interessantíssima. Melhor palestra que eu já ouvi. Olha... Eu queria conversar isso com o Chico. Acho que é imperdível. Te dizer até o nome da pessoa que fez que eu não sabia que o fundamento maior da doutrina social da igreja era o trabalho. É. Fantástico. Bacana. Vamos avançar. Obrigado, Luiz. O quinto da pauta é o projeto de lei 3255. Quero ter vista nesse projeto, presidente. Então, vista conjunta, Valdeck, pode ser? Claro. Ok. Então, o primeiro... Só avançando aqui, o quarto, então, foi pela anexação PL1112, 2020, aprovado. O quinto, projeto de lei 3256, 2020, vistas, conjuntas, deputada Mônica e deputado... Valdeck. Valdeck, concedido. Obrigada. O seis da pauta. Número de emergência de um peste, né? Projeto de lei 3305, 2020, de autoria do deputado Jair Bittencuro, parecer pela prejudicabilidade. Não, você vai acompanhar ele. Mas acho que o... Vai, vai abrir. Vergência. O deputado Mink tinha apresentado em plenário seis emendas. Eu queria, então, pedir a você... Não, mas eu concordo com o parecer. Eu concordo com o parecer. Eu estava tentando salvar, mas o parecer é mais justo. Mas aí não era para alterar a lei 7122... Bom, tudo bem. Eu mantenho isso. Se for para salvar, eu topo manter minhas emendas. Mantenha as emendas, Mink. Para salvar. Vou te designar aqui como relator. Tá bom. E aprova as tuas emendas alterando a lei 7122 de 2015. Já é de minha autoria, inclusive. De sua autoria. Tá bom. Então, eu fico de relator. Relator, deputado Carlos Mink volta na semana que vem com as emendas já... Com coisa que não tem nada de mais. Então, Márcio, a gente já genericamente aprovou as emendas. É, funcionalidade com emendas... Então, tem um jeito no projeto. Isso. Fica o projeto que altera a lei número tal. Altera a lei número 7122 de vossa autoria. Tá bom. 7 da pauta. Ah, é o do Luiz Paulo, é aquele que ele estava perguntando. Da participação. 7. 7 da pauta. Projeto de lei 3463. Autoria, deputado Luiz Paulo Lucinha. o parecer é pela inconstitucionalidade. Sr. Presidente, vota em separado... Vota em separado, deputado Luiz Paulo. E consta no que o senhor vota aqui pela ilegalidade, não pela inconstitucionalidade. Alterado, deputado Luiz Paulo. Eu alterei, não foi a correção. Pela inconstitucionalidade. Eu só podia me dizer, por favor, qual o artigo da Constituição que nós estamos respeitando? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autarcas, fundacionais, a União, Estados, Dicitos Federais e Municípios, obedecido o disposto do artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas, sociedades e economia missa, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Nosso entendimento, doutor Luiz Paulo, é que disciplinar a participação popular em contrato administrativo e concessão é competência privativa da União. Por isso, o parecer é pela inconstitucionalidade. O senhor me perdoe, senhor presidente, mas eu divirjo profundamente a vossa excelência. porque já existiu lei nacional sobre esse tempo, lei 9784 de 99, que ela veio exatamente no período que se abriu as concessões de serviços públicos à iniciativa público-privada para regular as audiências públicas. o parágrafo 1º desta lei diz o seguinte, esta lei disciplina a participação popular obrigatória nos procedimentos de contrato de permissão e concessão de serviço público, inclusive concessões administrativas patrocinadas, sem aplicação dos processos e institutos previstos na legislação federal, estadual e municipal. O que eu não posso é contrariar as regras propostas nas 9784-99. O artigo 1º da 9784-99 é claro, ela regulamentou os preceitos constitucionais e diz que nós temos essa competência evidentemente sem choque entre as legislações. E o que nós procuramos fazer com esse projeto é exatamente incrementar as nossas audiências públicas, não só do parlamento fluminense, mas de qualquer instância, de qualquer poder, em qualquer época. Em qualquer época. Se a gente, estrito o censo, trouxer para o parlamento fluminense, nós, em cada uma das nossas comissões, os temas pertinentes a cada comissão, nós fazemos audiência pública sobre o que quisermos e bem entendermos, a pertinência temática de cada comissão. Eu participo de audiências públicas dos temas mais variados possíveis, só que tem que é uma audiência pública sem caráter deliberativo, porque existe no preceito da lei audiência pública de caráter deliberativo, estas nossas não são de caráter deliberativo, é sempre de caráter instrutivo aos procedimentos que transcorrerem aqui em nossa casa. É claro que com qualquer projeto pode-se receber emenda pode ser compatibilizado, pode, se quiser, falar especificamente de complementariedade à lei 978.499, pode tudo, mas, inconstitucional, audiência pública de base popular não é, não é, até porque eu também fiz questão que esse tema, antes de ver a falta, fosse ouvido outras pessoas também da área do direito constitucional e do direito administrativo. É claro, eu falava disso há pouco, a deputada Célia Jordão, qualquer matéria pode ter defensores intransigentes da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade. O deputado Rodrigo Bacelar, por exemplo, ele está prevento de votar contra mim, ele está sempre prevento de votar contra mim, mas, às vezes, ele vota rindo, porque ele sabe que ele está defendendo uma tese sem nenhuma paixão, mas defende. E eu fico rindo também porque acho que ele faz com sabedoria, apesar de não ter razão. Então, nesse caso específico, eu verifico que não há inconstitucionalidade na matéria, verifico que o projeto deve receber emenda, pode ser corrigido, melhorado, adaptado, seja o que for, mas inconstitucional não é. Então, assim posto um fundamento na Lei 9784-99 do seu artigo primeiro, eu solicito aos senhores deputados o voto pela legalidade da matéria. Para discutir, não estou nem votando pela constitucionalidade porque eu não tenho nem dúvida, estou votando pela legalidade da matéria. Eu continuo votando, eu vou botar em discussão, continuo votando pela inconstitucionalidade, eu entendo de forma divergente, deputado Luiz Paulo, no meu entendimento a inconstitucionalidade se dá, porque uma coisa é ter audiências públicas, outra coisa é fazê-la deliberativa, formá-la optativa e submeter o regramento de contratos que está proposto na 8666 à audiência pública. No nosso entendimento, no meu entendimento, eu continuo afirmando a inconstitucionalidade. O que obrigar o Estado a fazer a audiência pública, no meu entendimento, é absolutamente inconstitucional, continuo defendendo. Em discussão, continuo em discussão, a matéria, deputado Valdeck. Para discutir, seu presidente, me inscrevi. Deputado Rodrigo Amorim, para discutir a matéria. Senhor presidente, deputado Rodrigo... Eu queria pedir, vênia, vossa excelência aos demais colegas, para pedir oportunidade de pedir vista nesse processo, prometendo trazer na próxima pauta, até para não atravancar, porque a gente está com uma hora só de sessão, porque é uma matéria que está gerando uma discussão muito saudável, tecnicamente, a gente não queria pedir essa uma semana aí, não só para mim, mas que todos pudessem aprofundar no tema e na próxima semana a gente trazer um voto aí e solidificar a questão, se possível. Pela ordem, presidente. Presidente... Pela ordem. Tem prejuízo, rapidamente, deputado Valdeck, para o Rodrigo Amorim, mas pedido o pedido de vista. Deputado Valdeck. Não, nesse caso, eu acho que, seguindo... Deputado Márcio Pacheco. Seguindo o procedimento que nós já adotamos, se há um pedido de vista, não é preciso fazer discussão na matéria, podemos avançar. Vamos discutir na semana que vem. Eu botei o Rodrigo Amorim pela ordem. É só para pedir vista compartilhada com o deputado Rodrigo Bacelar. Ok. A discussão é saudável e a tese que o deputado Luiz Paulo traz à tona é, de fato, merece a nossa ponderação aqui. A matéria é pertinente e o deputado Bacelar tem razão. A discussão é saudável, tecnicamente saudável e eu gostaria muito de participar dela. No meu parecer, eu vou encaminhar o grupo da CCJ antecipadamente. Essa é uma matéria que merece. Não é possível. Deputado Luiz Paulo também, se puder. Deputado Luiz Paulo também, se puder. O que merece, eu vou encaminhar o meu parecer por escrito na CCJ antecipadamente para análise do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Rodrigo Bacelar que pediram o visto. Deputado Luiz Paulo, se puder fazer o mesmo. Farei. E aí fazemos a discussão na semana que vem. Pedido de visto do deputado Rodrigo Bacelar e do deputado Rodrigo Amorim concedido. Avancemos. oito. Projeto de lei 3582-2021, doutor e deputado Brasão. O parecer é pela anexação ao PL 242-19 do deputado doutor Deudalto. O projeto é igual. Inclusive o projeto já passou pela comissão pela constitucionalidade e esse projeto do deputado doutor Deudalto está pendente de aparecer na comissão do servidor. Em discussão. Em votação. Aprovado. Nove da pauta. Projeto de lei 3649-2021. Projeto de lei 3649-2021. Autor e deputado Márcio Canella. O PL é o parecer pela anexação PL 3646-2021. em discussão. Em votação. Aprovado. Ok. O 10 da pauta. Emendas de plenário. Relator deputado Márcio Pacheco. 10. Emendas de plenário ao projeto de lei 471-2015. Autoria deputada Luiz Martins. O parecer é favorável. Aqui é uma mudança que não foi publicada, uma correção que é a seguinte. É favorável às emendas 1, 3 e 4. E favorável com sub-emenda emenda 2. Explico. Há uma correção a fazer no artigo 1º na modificação. Acrescento o artigo 13 à lei 805 está escrito 59 mas é 57. Então por essa por essa razão a correção a sub-emenda a emenda 2. favorável emenda 1, 3 e 4 e favorável com sub-emenda a emenda 2. Presidente, só uma dúvida. Se a vossa assessoria examinou, eu tenho quase certeza vendo essa história de espaço reservado que a gente já votou alguma coisa parecida. Verificaram? Se não tinha nada, já votaram? Reservado, não. Já tem matérias em espaço reservado, não. Não, tudo bem. SPL é 2015. Não, eu tenho impressão. Era esse que estava em discussão. Ah, era esse mesmo. Então tá bom. Ele foi para receber emenda no plenário. Tá bom. E aí... Tá, tudo bem. Então, em discussão, em votação, aprovado. 11. Emenda de plenário ao projeto de lei 3008-2020, autoria do deputado Luiz Paulo e Lucinha. O parecer é favorável a emenda 2, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1 e 4, contrária às emendas 3 e 5. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Só para mim, por conseguir entender o parecer de V. Exª, eu sou autor desse projeto. E... o senhor deu favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1, que é minha mesmo, e 4, que é do deputado Rodrigo Amorim. Então, o senhor aglutinou a 1 e a 4, mas o senhor não apresentou a redação. Então, não sei como é a sua redação dessa aglutinação. Porque o deputado Amorim, ele autorizou a redução percentual entre 20 e 70%. E eu estava autorizando em 70%. Aí o senhor aglutinou. Fez bem aglutinar, porque ele fala numa faixa de 20 a 70, eu falei na faixa de 20 de setembro. Mas o senhor não deu a emenda aglutinativa, eu não sei como é que o senhor ponderou essas três emendas. Deputado Luiz Paulo, foi republicada a edital pela manhã, então, se não me engano, a senhora ainda não... Mas eu vou ler o texto da emenda. Por favor, só isso. Submenda aglutinativa, as emendas 1 e 4. Modifica-se o artigo primeiro do projeto de lei 3008-2020 e passa a ter a seguinte redação. Artigo primeiro, fica autorizada a redução percentual entre 20% e 70% do valor da taxa anual de licenciamento veicular, cobrado através de guia de regularização de taxas do DETRAN, RJ, GRT, para os condutores que optarem exclusivamente pela utilização do certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV, digital, tendo em vista o fim da vistoria obrigatória anual e a possibilidade de adoção do documento veicular digital. Parágrafo único, o percentual de redução será fixado por decreto do Poder Executivo. Só de convir que sem essa leitura a gente não poderia nem imaginar. É que tinha sido publicado, mas eu entendo a vossa excelência, mas já estava na edital pela manhã no grupo. Sr. Presidente, a gente pode fazer uma pergunta para o deputado Luiz Paulo? Pode. Luiz Paulo, esclarece uma coisa que eu não acompanhei. Lá atrás, há 20 anos, eu fiz a lei que determinava a questão da vistoria veicular das emissões, que tinha uma taxa, etc. Eu sei que essa lei foi modificada por várias outras leis, inclusive alguma de vossa autoria, e acabou caindo parte dessa lei. Mas eu não sei, eu me lembro que até na original o gás já era, como emite muito menos do que o diesel, que a gasolina, já era tratado de uma maneira diferente. já minha pergunta é o seguinte, daquela lei antiga, ficou alguma coisa da parte da taxa equivalente à vistoria ou caiu tudo quando a lei foi completamente modificada? O caso do Ninho, o GRT, ele está com um preço estipulado, vamos imaginar que isso varia com alfigo, 200 reais, e ele era para pagar o licenciamento e a vistoria. E a vistoria. A vistoria caiu, tanto para... Toda. Toda. Caiu toda. Não tem mais vistoria veicular, nenhuma vistoria veicular. E a taxa caiu também, junto. E a taxa não caiu. Acabaram com a vistoria, deixaram a taxa. Muito engraçadinho. Aí o que acontece? O DETRAN pode fazer essa averiguação com o DETRAN, nos logradores, com os BRITs, do DETRAN, para ver o estado de conservação do veículo, e assim o desejar também fazer a medição dos gases. E se estiver errado, não prende o veículo. Dá um prazo X, que era de sete dias, e agora, na lei federal que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, passou a ser 30 dias para que o dono daquele veículo, seja automóvel, seja moto, regularize a sua situação. Se não regularizar, evidentemente, lascou-se. Então, e a taxa continuou cheia. Aí eu fiz um cálculo e verifiquei que esse abatimento, já que você está tirando a guia eletronicamente, deveria ser 70%, porque isso, entre aspas, é uma apropriação indébita. Você está cobrando por um serviço que você não presta. A essência de uma taxa é você cobrar por um serviço que você presta. A contrapartida da prestação do serviço. O deputado Rodrigo Amorim reconheceu e tem que abatimento. No jeito ele reconheceu os 70%, ele botou uma faixa de 20% a 70%. Entendi. E o deputado Márcio Pacheco aglutinou as duas emendas, a minha e do deputado Rodrigo Amorim, numa só, e manteve a faixa de 20% a 70%. E criou um parágrafo único dizendo que, por decreto, o governo regulamentará, sei lá, por tipo de veículo, não sei como, que percentual de abatimento que é. Não é o que eu quero, não é o que eu quero, nem muito o que eu quis, eu queria 70%. Mas vamos avançar. Vamos avançar. O presidente, posso declarar o voto? Deputado Carlos Mendes. Olha, eu quero declarar o voto favorável, ao parecer, mas apenas um comentário. Essa lei original que eu fiz, deputado Márcio Pacheco, há 20 anos atrás, foi uma das leis que eu mais levei pancada. Por quê? Eu estava querendo controlar a emissão, a poluição, defender os pulmões, mas como tinha uma taxa, eu apanhei que nem boi ladrão. Apanhei muito, porque ninguém quer pagar taxa nenhuma. E depois, mas a lei diminuiu a poluição. Ano a ano, o INEA verificava, foi efetiva, mesmo com todas as falhas. Deputada Mônica, deputado Valdeck, deputado Amorim, reduziu a poluição. Passou um tempo, o que aconteceu? Caiu a vistoria e o governo, como o deputado Luiz Paulo me explicou agora, manteve a taxa, ou seja, tiraram o lado bom da lei, que era controlar a poluição, obrigar a regular os motores, defender os pulmões, defender o clima do planeta. Essa parte, tiraram. Mas a taxa, que agora, em bom momento, o Luiz Paulo e o Amorim dão uma reduzida, etc., eu concordo e voto favoravelmente, mas vejam que absurdo. De uma lei que tinha muita coisa boa e uma que eu apanhei muito, tiraram a vistoria e mantiveram a taxa. Eu só quero registrar isso para conhecimento de todos. Dito isso, concordo com o projeto e voto favoravelmente ao parecer. Presidente, vamos avançar. Deputado Luiz Paulo. Rapidamente. É só para lembrar o deputado Carlos Mink, o deputado Amorim, o deputado Carlos Mink porque teve ausência aqui um período, porque foi secretário e ministro. O deputado Amorim não tinha nenhuma obrigação de estar acompanhando isso de início. Quando eu consegui acabar com a vistoria, foi um projeto de lei que levou sete anos para ser aprovado na casa. E o que acontecia, deputado Mink e deputado Amorim? O Detran vinculou que você só podia fazer a vistoria do veículo se tivesse com o IPVA em dia. O que tem a ver o pagamento do teu tributo com uma vistoria veicular? Nada. Aliás, isso não estava na minha lei original. Estou dizendo que estava, mas vinculou. Vinculou. Mesma coisa, você mora em uma residência, tem uma encosta para desabar, você pede ao descer, você viu que faz a vistoria, ela chega na sua casa e perguntou assim, o senhor pagou o IPTU? Aí o senhor dizia assim, não, então não faça a vistoria. Então, começou a prejudicar os trabalhadores. Você vai dar a Baixada e queriam vir para o Rio, estava com a IPV atrasada, não podia fazer a vistoria. O que aconteceu com o seu instrumento de trabalho? O carro era rebocado e perdia o emprego. Entendeu, deputado Mink então foi ser um processo de injustiça que foi se acumulando. E, depois disso, o próprio governador concordou com essa tese, o Código de Trânsito Brasileiro foi modificado, porque também o único Estado que estava fazendo isso era o do Rio de Janeiro. E ainda tem uma mais, uma máfia de corrupção se instalou em cima da indústria da multa, da indústria da vistoria, etc. Então, isso foi em parte de um processo. Não estou a dizer que o seu conceito na origem não tenha sido um bom conceito, apesar de achar que devíamos ter exigências rígidas na produção do veículo, que ainda emite muito. A gente tem que partir com o carro elétrico para não ter mais emissão de gás. E vamos chegar lá. Obrigado, presidente. Vamos avançar. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, aprovado o parecer proposto. Aprovado. 12 da pauta. Relator, deputado Chico Machado. Emenda de plenário ao projeto de lei 1664-2012, de autoria do deputado Márcio Pacheco. O deputado Chico Machado não está presente. Vale a regra que nós estabelecemos na reunião passada. Não houve porcentagem pelo que ele teve um problema. nos avisou. Coloca em votação. O parecer é contrário às emendas. Eu tenho o voto divergente. O meu parecer é favorável às emendas 2 e 3 e contrário à emenda 1. Dois votos. O parecer do relator contrário às emendas e o meu favorável às emendas 2, 3 e contrário à emenda 1. É o 12 que a gente está votando, né? É o 12. Lembrando que vale a regra anterior, mesmo o relator ao seguinte. Ele não pediu especialmente. Ele não pediu. Então, colocamos em votação. Deputado Márcio Pacheco? Deputado Valdeck. Eu só queria fazer... Isso pode ser feito em plenário, não precisa ser feito agora, mas como um projeto de autoria de vossa excelência, só queria propor que na emenda, deputado Luiz Paulo, eu acho que seria melhor de estadual de conscientização sobre pessoas desaparecidas. Não são as pessoas desaparecidas que vão ter consciência. É que para que nós tenhamos consciência sobre as pessoas desaparecidas. Então, só queria propor no momento certo que fique de estadual de conscientização sobre pessoas desaparecidas. No mérito, acompanhe a vossa excelência aí no voto que acabou de proferir. Presidente, o Valdeck tem razão. Eu me permite, eu já estava sentindo falta do Valdeck e lembrei do Valdeck porque eu sou uma das viciadas em TikTok, viu, Mink? e teve até uma matéria de um menino que fica enjoando o juízo do pai falando errado de propósito. E aí eu lembrei de você, Valdeck. Eu vou fazer um TikTok, alguém falando assim, para mim fazer, entendeu? Tipo isso. Professor Pasquale Valdeck tem razão. Não, eu acho que eu tenho um título muito melhor para o Valdeck. Ele é o nosso enciclopedista, isso. Kardecista, Valdeck Carneiro. Eu declamo. Nessa hora, o Allan Kardec, para ser aceito na sociedade francesa, ele teve que escrever os textos mediúnicos com um francês escorreito, porque ele era um enciclopedista. Aí a burguesia francesa começou a ver o espiritismo com bons olhos. Então é o nosso enciclopedista, kardecista, Valdeck Carneiro. E ele tem inteira razão para a proposta dele de redação. Quem é que o relator e autor Márcio acha? Nessa hora, eu usaria um jargão muito usado num desenho animado, quer dizer, nessa hora, o leão da montanha, nessa hora, a gente sai, pede para sair. Entregou a idade, hein, Márcio? Eu também vi ali o leão da montanha. Nessa hora, o relator só tem uma coisa a fazer, leão da montanha. O deputado Valdeck está corretíssimo. Eu só vou fazer a correção, deputado Valdeck, em plenário, porque não há emenda para fazer a correção agora. Passa a correção de texto em plenário. Eu queria fazer a importância desse projeto por conta do programa Alerta PRI, que é recentemente aprovado. O deputado Alexandre Klinopock também avançou muito nisso. O deputado Amorim, se não me engano, também falou muito do tema. É um tema importante. Isso aqui é uma dor assim... As pessoas dizem, aquelas que passam por isso, que ter um ente querido desaparecido é pior que a morte. Porque a morte... Sofremos no luto, enterramos, mas quem desaparece, não há o sepulcro para quem desaparece, não há o luto para quem desaparece. Dizem os que passam que é uma dor muito além da morte. Porque ainda há o fim. Então, temos que trabalhar muito, muito, muito. Tem toda razão. Marcos, você não votou. A gente tem duas... O parecer é divergente no sentido de favorável às emendas 2, 3 e contrário à emenda 1. Eu quero que coloque em votação o deputado Luiz Paulo como voto. O projeto é de vossa... Sim. ...vossa excelência. A emenda 1 é de minha autoria. Mas, nesse caso específico, eu me rendo ao Leão da Montanha e acompanho o relator. Não, você acompanha o voto em separado. Não, voto em separado do deputado Márcio Pachim. Também eu. Ele é o autor do projeto. Eu também. E quero que seja aprovado o projeto. Não quero perturbar... deputado Márcio Pachim. Deputado Márcio Pachim. Também voto com o Leão da Montanha. Deputado Rodrigo Pachim. Acompanho o voto em seu excelência, deputado Márcio Pachim. Obrigado. Deputado Valdeck. Acompanho o voto em Leão da Montanha, voto em virgente do autor. Rodrigo Amorim. Qual o relator, presidente? Max. Em homenagem a toda a fauna. Vou fazer o quê? Está certo. O Amorim, você votou com o Márcio Pacheco ou com o relator original? Eu votei o Márcio Pacheco, que outrora foi lobinho. Virou o Leão da Montanha. É que você votou errado. Você falou com o relator. Você devia dizer com voto divergente. Pode ver. Eu percebi que você queria votar com o Márcio. Minha bravura não serve de absolutamente nada. Mas, Vossa Excelência, é bom botar os garras de fora porque está entrando na seara do bravo Kino Plock, que é o padrinho, o padrasto de todos os desaparecidos do Rio de Janeiro agora. Então, isso vai criar, vai ferir suscetibilidades. Cuidado. O que eu gostei foi da definição do deputado Rodrigo Amorim quanto ao nosso presidente? Virou Leão, hein? Como é que pode, hein? De lobinho é Leão, hein? Eu estou subindo o grau do... A faixa está subindo, meu... Mas o Rodrigo Amorim lançou um alerta que me importa muito. Ele não pode virar uma espécie ameaçada de extinção. Ele deve ter informações que nós não temos. Ele foi escoteiro, Márcio. Ele foi escoteiro. Sabe tudo de novo. É verdade. Vamos em frente, que essa já foi. nomeio, me nomeio, relator do vencido. Avançamos. Aprovado o projeto. 13 da pauta. Emenda de plenário do projeto de lei 2.262, 2016, autoria do deputado Rosenberg Reis. Aparecer favoráveis emendas 1, 2 e 3. Na verdade, não há voto divergente. Parece que o deputado Chico Machado alterou o voto. Acompanhando um voto do deputado Rodrigo Amorim, que foi favorável a todas as emendas. Isso. Não há divergência. O parecer vai valer o voto do deputado Rodrigo Amorim. Boa. A indicação do deputado Rodrigo Amorim é favorável a todas as emendas. O deputado Chico Machado é o mesmo voto. Como o deputado Chico Machado não está, eu vou transferir a relatoria do deputado Rodrigo a todas as emendas. O deputado Chico já apresentou o voto. Está favorável a todas as emendas. Em discussão e em votação aprovada. Relator deputado Rosenberg Reis, 14 da pauta. Emenda de plenário do projeto de lei 750 M11, autoria do deputado Vaguinho. O parecer é favorável às emendas 4 e 5, prejudicado às emendas 6 e 7, contrário às emendas 1, 2 e 3. Eu tenho o voto divergente. Qual é? Eu vou retirar de pauta porque o relator eu soube agora o deputado Rosenberg pediu para pode ser que ele acolha o voto que eu vou dar. Então, eu vou retirar e vou encaminhá-lo para ele. A minha sugestão caso ele acolha volta semana que vem. Então, retirado de pauta 14. 15. Emendas de plenário do projeto de lei 1737 M12, autoria do deputado Marcelo Freixo. O parecer é favorável às emendas 2 e 4, contrário à emenda 1, prejudicada à emenda 3. Há um voto divergente, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, esse projeto é um projeto antigo, 2012, do deputado Marcelo Freixo e ele visava incluir os catadores de papel nos preceitos do pagamento do ICMS. aí eu, olhando essas emendas, eu propus aglutinar as emendas 2 e 3, aglutinar 2 e 3... Não é ICMS, Luiz Paulo, é IPVA. Desculpa, eu falei ICMS errado, IPVA. IPVA. Não tem nada a ver com ICMS. Aí eu propus aglutinar as emendas 2 e 3 e fui contrário às emendas 1 e 4. Por quê? Porque aglutinando essas emendas, com a redação do artigo 1º, nós garantimos que não estamos, que é uma isenção e o projeto é antes do regime de recuperação fiscal, nós garantimos que não estamos ferindo o regime. extra-lê entra em vigor na data da sua publicação, por efeito financeiro a partir do término do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, regulado pela lei complementar federal 1,517, ou outra que vieram a substituí-la. Até porque ontem, não sei se o deputado Márcio Pacheco verificou, saiu o decreto de regulamentação da lei complementar federal do regime de recuperação fiscal. Eles vão começar a se abrir as tratativas para a renovação do regime, de acordo com a nova lei complementar, e possivelmente esta casa receberá um novo pacote das maldades do deputado Caldo. Então, essa emenda harmonizaria essa questão e o inciso 13 do artigo 5º teria uma redação clara dizendo que os veículos automotores destinados ao trabalhadores, ao trabalho dos catadores de material reciclável, de propriedade das cooperativas, para não ter um pouco de caretagem, devidamente registradas no órgão público estadual competente. Então, o desejo é de você ajudar os catadores de papel que estejam cooperativados e não nos carros isolados aleatoriamente. Então, essa que foi a proposta alternativa. Por isso, eu gosto de separar. Gostaria de pedir vista desse projeto? Pedir vista? Está ok. Deputada Mônica, obrigado, mas o deputado Luiz Paulo fez um bom debate, importante aí para ela. É, a mim me convenceu, Luiz Paulo. Importante. Então, deputada Mônica, pediu de vista. Obrigada. eu já acompanharia o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Eu, o deputado Luiz Paulo, louvável esforço do deputado Luiz Paulo de salvar o projeto. E quem diria, eu que vivi 42 anos de idade para assistir o deputado Serafine defender os Estados Unidos e Israel, tenho aqui a dizer que o projeto de lei do deputado Freixo é meritório, sem dúvida. Mas eu iria encaminhar um voto aqui pela ilegalidade. Porque, por mais que seja meritório, o que está vigindo hoje no ordenamento é justamente o regime de recuperação. E ontem, com a publicação de ontem, é um prazo de 10 anos. Então, a gente não sabe qual será o cenário efetivamente a 10 anos. E aí, certamente, teremos bons deputados daqui a 10 anos que discutirão a matéria com louvor. Então, é só para antecipar, já que eu tenho certeza que a deputada Mônica vai fazer uma análise legalista, é para antecipar também esse ponto de vista da discussão, entendeu? deputada Mônica. Mas, absolutamente, aplaudo o projeto e todo aqui o meu ódio aos catadores que fazem uma função sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que essa questão vai ser boa da gente discutir quando ele voltar para a pauta da CCJ, porque escancara também para a gente as questões mais delicadas do regime de recuperação fiscal. ainda mais nesse momento em que a situação social do estado do Rio de Janeiro e do Brasil é extremamente delicada. Então, acho que é importante a gente dar mais uma olhada, uma revisada e vale o debate. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Rodrigo. Presidente, só para esclarecer que o deputado Rodrigo Amorim está votando pela ilegalidade das emendas, porque não está no mérito, mas eu estou entendendo. Se o principal que ele acha que é ilegal, o é também o acessório. Eu ia fazer essa ressalva do deputado Rodrigo Amorim só para deixar o voto registrado da ilegalidade das emendas, porque do projeto já tinha sido votado. Então, como análise é só das emendas, Vossa Excelência... Me permite, me permite... Só para dizer o seguinte, o voto do deputado Rodrigo Amorim pela ilegalidade das emendas não arquiva o projeto agora. O projeto vai avançar, porque já foi votado a... o principal. O principal. Então, mas, enfim, vai para a vista da deputada Mônica, no retorno fica consignado o debate do voto... Presidente, Márcio Pacheco, rapidinho, me concede? Não, só um complemento muito rápido, Luiz Paulo, eu achei muito boa a tua ponderação dizer o seguinte, participei de leis nacionais quando era ministro, leis estaduais pró-catadores. Uma das leis estaduais que eu fiz, que está em vigor, isenta as cooperativas de catadores, artesãos e pescadores de custos cartoriais e custos de câmara de comércio. Câmara de comércio, não. junta comercial. Junta comercial. Junta comercial. Então, isso já é lei e é para cooperativas. Então, isso tem uma similaridade com a exposição e a defesa que V. Exª fez. Pronto, terminei, Márcio. Vamos avançar mais um pouco? Claro. 5. Não sei se todos podem, não sei se a TV pediria que, por conta da sessão meio-dia, vamos avançar mais um pouquinho caso haja problema. Vamos até 11h15, por favor. 11h15, vai dar para fazer um lanche. 16. Emenda de pará. Projeto de lei 431, de 2015, autoria do deputado Nelson Gonçalves, o parecer é contrário à emenda. Eu tenho voto divergente. Voto divergente, deputado... Também, deputado Márcio Pacheco. A emenda é boa. A emenda é boa. A emenda articula a proposta do projeto com o uso de tecnologias menos poluentes, com transparência, com atendimento e tratamento de saúde das populações situadas no entorno do parque industrial. São preocupações muito legítimas. Como o relator não está presente, deputado Márcio Pacheco? Deputado Márcio Pacheco? Como o relator não está presente, o voto é divergente? Eu queria pedir vista do projeto, então. Mas se quiser votar para votar, pode votar, Valdé. Pode votar, porque o relator não pediu para aviar a discussão. Ah, entendi. Entendi. Deputado Valdé, que consiga o voto? Não tem problema, pode votar em votação. Eu só queria, portanto, consignar meu voto divergente favorável à emenda. Favorável à emenda. Deputado Luiz Paulo. Não, deputado Luiz Paulo. Primeiro, deputada Mônica pediu a palavra antes, se posso. Só para consignar meu voto divergente também garantindo a emenda. A emenda é extremamente importante. A emenda é boa. É muito boa para fazer uma justificativa mais ampliada da defesa da emenda. Tem uns dados aqui que eu acho importante trazer para o colegiado, que em 2016 a companhia siderúrgica foi multada em 3 milhões. A MINK com certeza acompanhou pelo INEA em relação à emissão de gases lá na região. Então, é importante garantir que a transparência, o cuidado com a população está ali tangenciando a empresa seja preservada. Então, acho que a emenda é fundamental ser preservada. Ela é muito boa. a gente está na véspera de um encontro. 25 anos. Teve um táctil de 750 milhões. Pois é, pois é. Então, acho que... Só para relembrar, a gente vai ter agora um encontro importante sobre debates climáticos, os impactos disso, principalmente nas populações mais vulneráveis. Então, é importante que a gente também esteja alinhado com essa questão que, inclusive, coloca o nosso país num lugar muito delicado em relação a esse tema. Então, pensar com cuidado. Acho que a emenda é, além de meritória, ela é fundamental. Então, o voto vai garantir a continuidade da emenda. Deputada Mônica, eu creio que o deputado Luiz Paulo vai fazer uma questão de ordem que é uma proposta de subemenda. Não sei se é o deputado Luiz Paulo. Não, senhor presidente. Eu vou pedir a vossa excelência, por isso estou com a mão levantada faz tempo. Eu vou pedir vista por duas coisas. O senhor ali deve lembrar que o ano passado nós aprovamos um projeto de lei deputado tutuca do polo metal mecânico. Teve um intenso debate. Houve uma ação direta de incondicionalidade e ele foi suspenso por uma medida liminar. E esse setor metal mecânico ali tem um elenco de incentivos. Nós estamos vivendo uma pandemia profunda, precisando da AGRIO que ela libere os empréstimos de até R$ 50 mil dos pequenos empreendedores do projeto Supera Rio. Eu vou abrir linha de crédito a essa altura do campeonato na AGRIO para poderosa e potente Companhia Siderúrgica Nacional adequar os seus equipamentos que já deviam estar adequados de muito, visto que ela também historicamente não cumpre os seus taques, que ela é uma das grandes devedoras de dívida ativa. Então, eu preciso ver a compatibilidade desse projeto com o projeto mesmo tanto suspenso do ministro da Miriam do deputado Tutuca e o projeto do Supera Rio e o caixa do Supera Rio. Então, eu queria ver vista por uma semana. Pedido de vista, deputado Luiz Paulo, concedido. Vamos avançar. Falou. 17 é o item 3 da pauta, relatou do deputado Márcio Pacheco. 17 é o projeto sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Projeto de lei 1822-2020, autoria do deputado da Rosane Félix, do parecer é pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 18, relator, deputado Chico Machado. Projeto de lei 2111-2016, deputado André Siliano, o parecer é pela constitucionalidade. Peço vista, presidente. Pedido de vista, deputado Valdeck, do 18 da pauta. Vamos parar por aqui ou vamos continuar? Vamos seguir mais um pouquinho. até 11 e 15. Falta 4 minutos. Relator, deputado Luiz Paulo, 19 da pauta, projeto de lei 2734-2020, autoria da deputada Marca Rocha, o parecer é pela juridicidade. Eu havia sugerido, eu não quero abrir, eu vou manter o voto com o deputado dos paulas, só para análise, ou conta do projeto 4495-2018, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro as manifestações das culturas populares brasileiras de matizes africanas e indígenas, e da outros providências. O artigo 1º fala especificamente de samba de roda, se esse projeto declara patrimônio histórico, cultural e material, as rodas de samba, eu me pergunto se não está previsto no artigo 1º, ou se samba de roda é diferente de roda de samba, agora me confunde. Confesso que não sou profundo entendedor, eu acho que não, eu acho que, vamos avançar, deputado Luiz Paulo. Eu voto para baixar a inteligência ao deputado Eliomar. Eliomar, eu te pedi a emenda de plenário. Muito bom. É ser verdade. Muito bom. A gente tem emenda de plenário. A gente tem emenda de plenário. Deputado Luiz Paulo. A gente tem emenda de plenário. É, não, não. Samba... Então deixa o deputado Valdeck. Olha só. Vossa Excelência já falou, inclusive, baixar a inteligência com a Comissão de Cultura, sei lá, mas assim, samba de roda, como todos nós aqui sabemos, samba de roda é um estilo de dança, né? É um estilo específico de dança. Roda de samba é outra coisa. Roda de samba é um evento, é um evento cultural em que sambistas se reúnem em torno de uma mesa. Inclusive, o governador em exercício, Cláudio Castro, parece gostar da modalidade, não há problema nenhum nisso. Principalmente quando é na casa do Max. Exime o cantor, Valdeck. Eu quero ser amiga de vocês. veja, não é uma de uma estação, foi só uma observação. Não, mas eu... Samba de roda e roda de samba são coisas diferentes. São coisas diferentes. mas eu fui citado... O Max contou lá na barra Cidade do Samba 2. Olha só, eu fui citado, presidente, eu mereço poucos minutos para me defender. Se eu sou deliberar que eu posso para me defender. Pode falar. Vota pela juridicidade do deputado Luiz Paulo mantendo para exceder. Deputado Max, pode falar. Olha, primeiro dizer para vossas excelências que foi um prazer receber o governador na minha casa. e foi fora do decreto de pandemia. Então, não tinha problema. Segundo, dizer a vocês que roda de samba é efetivamente o que o deputado Valdeck fundamentou. Em volta de uma mesa, os músicos fazendo samba, principalmente com o Partido Alto. E terceiro, dizer aqui, além do que o governador está fazendo um belíssimo trabalho, é um grande cantor, teve um grande desempenho cantando na roda de samba. Está certo? Então, é só fazer essa... Pela ordem, Max. eu quero aqui dizer que o deputado Rodrigo Bacelar fica me alfinetando porque ele gostaria de ter feito a roda de samba para o governador e não fez. Entendeu? A culpa disso, deputado Max, é do Márcio Pacheco, que o mestre superando, o aluno superando o mestre na política e na música, que o Cláudio Castro canta mais do que o Márcio Pacheco hoje, cara. Você imagina se ele não fosse gago, deputado Rodrigo Amonim? Jesus. Olha, eu acho que a gente tem que fazer um projeto de ciúme de homem, ciúme de homem. Isso é uma... Deve ser regulamentada. Cadê o deputado da Célia Jordão, hein? Nossa, isso aqui está uma hegemonia. Dotei a Mônica Francisco. Olha, ciúme de homem é fogo na canjica. Só para encerrar, deputado Márcio Pacheco, para encerrar, dizer o seguinte, dizer o seguinte, com fé em Deus essa pandemia vai passar, todos estarão vacinados, todos estão convidados para a roda de samba do ano que vem, 20 de fevereiro, tá bom? Na sua casa. Na minha casa, na minha casa. Lá estaremos. O 19 foi aparecer pela juridicidade, deputado Luiz Paulo, aprovado. Eu só quero votar o 20, porque foi um pedido do deputado Doutor Deudal, estamos nos últimos. Então, o item 4, relator, deputado Márcio Pacheco, 20. Projeto de lei 3823, 2021, deputado Doutor Deudal, o parecer é pela constitucionalidade, com emendas. em discussão, em votação, aprovado. Vamos encerrar por hoje. Quero agradecer a presença de todos e de todas, agradecer ao deputado Carlos Paulo, Carlos Mink, deputado Valdeck, deputada Mônica, deputado Rodrigo Amorim, deputado Max, deputado Rodrigo Bacelar, registrar, mais uma vez, a ausência do deputado Chico Machado, que manifestou aqui o porquê, a justificativa, mais duas pessoas ligadas a ele e a sua família faleceram hoje de Covid. Então, o nosso justo homenagem a todos os parentes que estão perdendo cotidianamente pessoas queridas, isso não é uma gripezinha, não é um negacionismo, não há todos que infelizmente estão tratando isso de uma forma tão insensível. Vamos à luta, vamos vencer essa pandemia. forte abraço a todos, até daqui a pouco na nossa... O link do plenário é o mesmo link da CCJ, não? Não. Não, é outro mesmo. Tá bom, tem que sair. Um abraço a todos. Um abraço, até breve.